Mais promoção aí, dá-lhe promoção de veículos aqui do Feirão de Automóvel Sou o Alexandre dos Carros aí pessoal, corretor E pegando os carrinhos para vender aí, botando no canal Quem quiser comprar esse Fox aí, ó Carro que é 2009, 2010, motor 1.0 Esse carro só não tem ar-condicionado E está à venda, já já vou falar o preço para você Fica no vídeo até o final aí Que eu vou falar o valor para você, está um preço muito bom Carro bem inteiro, carro de particular, está com 4 pneus novos 2009, 2010 Olha que carro bom, não vi defeito na pintura A pintura dele está muito boa, não tem arranhado Dá para abrir aqui Está abrindo aqui para dar uma olhada É o carro estruturado, tá? Outra mala dele, outra mala para montanha Não é carro batida, tudo original 2009, 2010, motor 1.0 É bem econômico esse carro, né? Olha, a peçaria dele muito boa Os pancos dele estão perfeitos, tem regular de altura Ele só não tem ar-condicionado, né? Tem direção hidráulica, tem tudo Só não tem o ar Olha, o somzinho, câmbio manual Qual KM dele, você lembra? Kilometrais? 157 Está com 157 mil quilômetros rodado O carro tem manual de instrução Manual Valor, pessoal 26 mil, tá? 26 é o valor dele Que o rapaz está querendo aí Só não tem ar-condicionado O carro 2009, 2010 26 mil, então por isso Tá caro, não? Eu já vi desse carro mais caro Falo para você E esse carrinho aqui é de particular Carrinho que eu não vi defeito O rapaz falou para mim Que está tudo revisado Só pegar e viajar Beleza? Se gostou Então pega meu número aí na telinha Me liga E eu vou seguir a negociação Do começo ao fim Se você for de fora E quiser comprar esse carro É só Entrar em contato comigo Eu faço a ponte Entre o comprador e o vendedor Eu faço a intermediação aí, beleza? Sou o Alexandre dos Carros Sou corretor de veículos E vendo o carro para todo o Brasil O carro que você precisar Chama no zap Porque eu já mando o vídeo para você Na hora Se inscreve no canal Deixa o like Não esquece Olha aí pessoal Encontremos aqui Esse Ford Ka Esse carro é 2017 2018 Está um preço excelente Pessoal Um preço muito bom O carro vale mais Do que o preço Que eu vou anunciar Para vocês aí, tá? Carro muito novo Está de zero Mostrar ele para vocês Por fora E daqui a pouco Eu vou mostrar por dentro Para ver se tem algum defeitinho Quem aqui estiver Eu falo Falou? Até agora eu não vi defeito nenhum O carro é muito bom 2017-2018 1.0 Completo Motor 3 cilindros Esses carros Esses carros aqui É muito andador Anda muito E é econômico Vamos filmar aqui por dentro Para vocês dar uma olhada É um preço excelente É um preço excelente Viu pessoal Muito bom o preço dele Olha aí A tapeçaria dele Está impecável Ele tem som original O câmbio dele é manual Qual o KM desse carro, Bigão? Está com 100 Está com 100 mil km rodada Esse carro Rodou pouco Não foi tão pouco 100 mil km Mas o carro está em estado de novo Não estou vendo defeito nesse carro Não estou vendo detalhe O valor dele R$ 44.900 Está um preço excelente Preço muito bom Os farol do carro Aqui é tudo original Você vê que o carro O carro que tem garagem O carro bem cuidado R$ 44.900 Eu já vi desse carro mais caro Eu falo para você Já vi até de 50 mil Desse carro aqui Desse ano Ele é particular Está vendendo mais barato Então é uma grande chance De você adquirir Um veículo de particular Pelo preço mais em conta O preço mais barato Eu gosto de filmar Os carros aqui Do pessoal mais particular Filmo também de garagista Mas os particulars São mais baratos Porque um carro desse Aqui na mão de lojista Ele vai pedir R$ 49.900 Esse aqui R$ 44.900 Então aqui você está ganhando Gostou? Se chama na hora do zap O carro está aqui em Brasília Distrito Federal Aqui é o lugar certo Para você ter que receber Preço excelente Olha aí pessoal Encontrei também Essa Blaze aqui Essa Blaze aqui Ela é 2011 2.4 Flex Ela é um preço Excelente Viu pessoal Você mete que vale R$ 53.000 Na tabela FIP Ela está sendo vendida Mais barato aqui O rapaz está querendo nela R$ 43.000 R$ 43.000 R$ 43.000 Essa Blaze 2011 Flex 4 pneus zerados Está barato esse carro Então se você quiser Me chama no zap Meu telefone Vai estar na descrição Do vídeo Peguei esse carro Para vender também Só que o rapaz saiu Levou a chave Não vai dar para filmar Por dentro Está bom pessoal R$ 43.000 Um carro que custa R$ 53.000 R$ 10.000 De bônus Nessa Blaze aqui É a 2011 2011 É a última Que tem Flex 2.4 Só me ligar pessoal Me liga Aí pessoal Encontrei aqui também Esse Fox Peguei esse Fox Aqui para vender Esse carro é 2011 2012 Motor 1.0 Completo É um preço Bom também Viu Olha que carrinho Show de bola Aí pessoal Fox 1.0 Vou filmar aqui por dentro Vocês dão uma olhada Olha ele é completinho Tem vidro elétrico Trava elétrica Espelho elétrico Os bancos Tem regulagem De altura Câmbio manual Tem um somzinho Ele é 2011 2012 Ele é bom de ano Viu pessoal Tem ar condicionado Tem tudo Beleza Bom demais Tem ar condicionado E está gelando Viu Então Se você quiser Chama nós no zap E aí Bom Sabe Aí pessoal Valor 29.000 reais Tá O telefone me conhece Com certeza Ele me conhece 29.000 Quem quiser comprar Chama nós no zap O carro está aqui No Feirão de Automóvel Em Brasília Estamos juntos Misturados O telefone Vai estar Na sua telinha Só você me ligar Beleza Deixa o like E se inscreva No canal Galera Fala galera Beleza Tudo jóia Pessoal É o seguinte Encontrei Essa F250 Ela é 2000 Ano dela Ano 2000 Ele está precisando Fazer uma pintura Geral nela Esse carro está aqui Em Brasília Encontrei ele aqui No setor de oficina Aqui pessoal E ele está vendendo Essa caminhonete Quem tiver interesse É só entrar em contato Comigo O meu telefone Vai estar na descrição Sou corretor de veículos Meu nome é Alexandre Alexandre dos Carros É o nome do nosso canal Do YouTube Aí se vocês quiserem comprar Vocês chamam a nós No zap Que o telefone Vai estar na sua telinha Olha que caminhonete Boa É seis cilindros Essa caminhonete Está um motor A diesel O que está precisando Dessa caminhonete É pintura Está toda suja Tem que pintar ela Tem que dar uma catada Nela Fazer uma pintura Entendeu Olha Olha Dá um trato nela Bem dado Mas também está um preço bom Tem que lavar e pulir Eu queria abrir o capô dela Para dar uma olhada Na boca dela Por favor Tá boa de pneus Né? Pneus tá? Os pneus tá bom De pneus Que as duas rodas aí Não Mas vamos filmar Assim mesmo depois Qualquer coisa Olha Todo selado O motor dela É seis cilindros Motor splinter Turbo Intercooler 180 cavalos De potência Toda selada Tem as plaquetinhas Tudo O carro é todo original A bateria dela A bateria dela Está garantia Motor dela Zeradão Motor em perfeito Está de conservação Pode levar no mecânico Se quiser Pode levar O que tem que fazer Nesse carro aqui É fazer pintura Tem que pintar O ano dela é 2000 Ela tem o câmbio Pinta drive Pintura Estética Mas a mecânica dela O senhor cuida direitinho Está revisado Trocado Óleo diferencial Óleo de clima Óleo de motor Olha aí pessoal Beleza Então quem quiser comprar Chama nós no zap Está aqui em Brasília Distrito Federal Valor 87 mil reais Você tem que fazer Só uma pintura Nesse carro arrumado Vale uma média De 100 mil 110 mil Entendeu Os pneus dela Está bom É só estética Você gasta aí Vamos falar uns 4 5 mil Para deixar Ela zero de pintura A mecânica dela Não tem que fazer nada Protetor de caçamba Mas beleza Meu querido Aí eu te ligo Já peguei o telefone Dele aí Contrei ele aqui E já peguei Essa câmera Para vender É todo original Só pintura Ó o motorzão Acelera Acelera Bom de motor Máquina Beleza Meu querido Vai com Deus Qualquer coisa Eu te ligo Falou Aí pessoal 87 mil Mecânica dela Zerada Só estética Pintura Carra é muito bom Vim Vai lá A tela arrumadinha Vale uns 100 conto Talvez até mais Ela é 6 cilindros Ela tem valor O ano dela é 2 mil Falou Me liga pessoal Pintura Pintura Peguei o Senhor A peça Pintura 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 Pintura